E no bairro da Torre, no Recife, o movimento foi grande ontem por causa da solidariedade. 60 médicos fizeram consultas de graça no mutirão da paróquia do bairro. Também foi possível cortar o cabelo e tirar dúvidas sobre processos na justiça. Muita gente aproveitou o domingo para fazer exames de graça na paróquia Nossa Senhora do Rosário, no bairro da Torre. Pessoas de comunidades pobres da região. Primeiro, eles foram ao salão paroquial, onde fizeram o cadastro e o pré-atendimento clínico. Depois, seguiram para o Centro Pastoral Padre Romeu, bem em frente à igreja, onde fizeram as consultas. Ser cristão é servir o outro. Não é apenas orar, mas servir aquele que precisa. A grande oração não se traduz em palavras, a grande oração se traduz em obras, em atitudes, em gestos. 200 voluntários trabalharam na terceira ação solidária da igreja, realizando atendimentos jurídico, estético e de saúde. Entre eles, 60 médicos. A maior satisfação que o profissional pode ter é poder utilizar da sua formação, sem nenhuma moeda de troca, para estar servindo a quem está precisando. Dona Iara disse que há um ano tenta fazer exames de vista pela rede pública de saúde e não consegue. Mas agora, com o projeto, ela já marcou uma consulta. Eu até desisti. Aí, quando eu soube que vinham para cá os médicos, eu me alegrei. Estou aqui, alegre da vida. Dona Maria, de 63 anos, também aproveitou a ação para fazer um check-up. Vou fazer prevenção, vou passar pelo dermatologista, vou passar pelo cardiologista. Então, isso é bom demais, né?